Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Silene e hoje, gente, eu irei mostrar pra vocês o quartinho do Leandro que chegou já aos móveis vocês lembram que dois meses atrás já faz mais de dois meses que a gente comprou a cama o criado mudo e uma pateleirinha pra colocar negócio de livros, decoraçõezinhas, né? então, gente, chegou finalmente chegou agora eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? enquanto isso, pessoal vocês que ainda não são inscritos no canal inscreva-se, deixa aí o seu like ativa o sininho pra não perder os meus novos vídeos, tá? deixe mensagem, compartilhe com seus amigos, tá, gente? e outra coisa, gente, que eu quero falar pra vocês no final desse vídeo eu irei mostrar também algumas roupas usadas das minhas crianças que eu irei doar se vocês conhecem alguém que precisam aí é só deixar uma mensagem pra mim ou aqui no vídeo, tá? ou no meu Instagram que eu vou deixar também o endereço do meu Instagram tá? aí vocês podem compartilhar também olha, gente esse é o materasso, né? o colchão, né? aqui na Itália se chama materasso esse é o colchão pra o o quarto do Leandro, né? agora vamos abrir e mostrar pra vocês porque vem assim tipo um rolo, né? enrolado assim, ó tá? e vamos abrir ele e vamos deixar repousar uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, gente quando a gente comprou o colchão eles falaram que deveria abrir uma noite antes de chegar à cama porque esse colchão ele vai é... inchando vai inchando devagarinho sozinho olha só como ele tá murcho tá vendo? mas a gente já tá vendo que ele tá se levantando gente devagarinho ele vai enchendo enchendo sozinho automaticamente meu Deus do céu parecia um colchão velho murcho olha aqui na ponta como ele vem todo murchinho e devagarinho ele tá enchendo olha só olha aqui no meio já tá bem alto já devagarinho aí amanhã quando tiver bem alto eu mostro pra vocês depois eu vou levar lá pro quarto e mostro pra vocês junto com a cama tá bom? finalmente chegou a cama que o Leandro tava dormindo na cama dele e a outra olha só pessoal a altura do colchão vocês lembram né que eu fiz o vídeo e tava bem baixinho né porque quando a gente abre ele ele tá bem murchinho parece um colchão velho e olha agora agora já é de manhã né e olha a altura dele depois de 12 horas que ele ficou aqui tranquilinho eu deixei ele na sala aqui porque as crianças queriam pular em cima do colchão principalmente a Lavínia eu disse não vamos deixar aqui na sala a noite todinha e agora vamos colocar ele na cama pra vocês verem que altura olha só como ele é alto gente do céu olha só pessoal agora já terminaram de colocar tudo direitinho já armou a cama né olha agora é só colocar o colchão e arrumar a cama né esse guarda-roupa a gente já tinha tá gente era um guarda-roupa que a gente já tinha aqui olha bem grande tem 4 gavetas ele é bem grande olha só como ele é alto né gente esse guarda-roupa é bem alto cabe muita coisa tá agora eu vou arrumar o quarto e depois eu mostro pra vocês já arrumadinho tá bom olha só pessoal a altura desse colchão parecia ser tão baixinho né mas olha só como ele é alto gente é alto demais tá vendo ó ah pessoal eu tava esquecendo também de uma coisa aqui de lado do guarda-roupa a gente tem esse cabido que é pra colocar algumas roupas dele né e depois a gente vai organizar uma televisão também pra colocar aqui no quarto tá botar o as decorações ali os livros lá em cima olha só pessoal esses casaquinhos de frio aqui de lavínia é são os casaquinhos pra usar no inverno né tem esse aqui jeans tem a toquinha é porque eu coloquei só essas duas coisinhas aqui né essas duas roupinhas mas eu tenho muitas roupas pra doar tá muitas mesmo isso aqui é só uma demonstração tá olha só é porque não vai dar pra mostrar aqui tudo pra vocês todas as roupas que eu tenho porque são muitas roupas também tem roupas de leandro muitas camisas calça casaco de frio então é muita coisa gente então eu não vou mostrar tudo tá bom porque senão não vai dar vai ficar um vídeo muito grande né se alguém se interessar ou conhecer alguém que tá precisando de roupas são todas roupas usadas tá gente mas são roupas que foi usado pouco entendeu tá aí vocês veem aí olha só pessoal aqui tem mais vestidos olha isso aqui da moranguinho que lindo né olha tudo vestido que estão pequeno pra lavinha muitos eu já até dei né então gente se vocês conhecem alguém que precisam ou se vocês não conhecerem mais compartilhem esse vídeo pra que alguém que precisa que veja o vídeo e que entre em contato comigo tá bom que eu vou doar tudo gente tudo e vou mostrar aqui pra vocês as bolsas cheias de roupas de todos os tamanhos é só você entrar em contato comigo que eu mostro as fotos das coisas tá bom olha só cada um lindo tá vendo olha isso aqui esse aqui gente é cheio de miçanguinhas isso são tudo miçangas é porque não dá pra ver direito né mas são miçanguinhas tá aquelas pedrinhas bem pequenininhas né é lindo esse vestido olha só que coisa linda tá vendo e é isso gente cada um mais lindo do que o outro e tem muito mais tá gente olha gente tem tantas sandalinhas sapatinho bota olha só tá vendo de todos os tamanhos e porque eu dei já várias sandálias já dei várias coisas tá mas tinha muito mais olha só tá vendo eu também tenho essas sandalinhas aqui pra menino tá vendo era de Leandro e esses aqui eram quando ele era pequenininho e eu encontrei perdidas no meio das outras sandálias tá vendo tá vendo E aí, gente, quantas roupas eu consegui ajuntar, olha, uma bolsa cheia de sapatos, sandálias, aqui tem uma bolsa cheia de roupa de Leandro, tem camisa, tem brusas, tem um monte de coisa, calça, aqui tem de lavinha, olha, toquinha, tem casaquinho, tem até roupas minha e de Davide, tá? Tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Tem calças comprida também, de lavinha, olha, tá vendo? Tem muita coisa, tá? Não vou mostrar tudo, não, gente, porque senão eu vou passar uma hora aqui mostrando cada roupas. Então, quem estiver precisando, ou se vocês conhecem alguém que querem, aí vocês me falam, tá bom? Que eu levo ou a pessoa vem buscar aqui, tá bom? E aí, gente, eu vou passar aqui, tá bom? E aí, gente, eu vou passar aqui, tá bom?